Nosso amigo Silêncio Albuquerque, Irassema hoje, o pontapé inicial de um projeto que bem no início você tinha falado, realmente será o caminho do Zé Juarez PSB. E hoje apresentando a Irassema, a sociedade, um grande plantel de pessoas que irão disputar a eleição 2024 neste município. Diário Vale do Ceará, Wellington, boa noite amigo. Boa noite, Wellington, boa noite a quem acompanhou o Diário Vale do Ceará. Dizer que hoje foi um grande dia que marcou o início de uma grande caminhada onde nós apresentamos através do Partido Socialista Brasileiro a pré-candidatura do Zé Juarez que irá, se Deus quiser, voltar a governar esse município pelo trabalho que ele fez, por toda a construção ao longo de sua gestão. E realmente hoje foi um marco que as pessoas mostrou aonde realmente elas irão no futuro próximo. Estarei hoje também na condição de pré-candidato, confirmando minha pré-candidatura à reeleição de verdade do nosso município pelo PSB. E o PSB apresenta chapa quase completa para concorrer agora, além do PSD também nessa conjuntura? Sim, nós temos dois blocos de candidatura proporcional pelo Partido Socialista Brasileiro, que nós podemos lançar até dez candidatos. E pelo PSD nós também temos o lançamento de dez pré-candidatos a vereadores aqui no nosso município, totalizando vinte pré-candidatos a vereadores e vereadoras do bloco de oposição aqui do município de Iracema. O diferencial desse grupo, desse palanque capitaneado por Zé Juarez? O diferencial que nós apresentamos, um gestor competente que já fez muito e que pode, com seu relacionamento estadual e nacional, fazer ainda mais, será o nome que com certeza irá reconstruir Iracema pelos próximos anos, porque Iracema hoje está realmente no caminho do atraso. Então nós precisamos reconstruir o nosso município. E a proposta maior, na sua visão, para levar novamente o seu nome e concorrer a mais uma vez a vaga no Legislativo? O Hélio, quando eu me lancei a vereador, eu sempre propus nos palanques, nas casas, que eu iria realmente ser um representante do povo, que iria levar todas as reivindicações que chegassem até o vereador Silvio do Albuquerque. E assim eu tenho feito durante todo o exercício do nosso mandato, fazendo realmente o papel no parlamentar, fiscalizando a administração pública, procurando realmente lançar propostas de projetos que possam melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E realmente as pessoas de Iracema sabem. Meu compromisso sempre foi com o povo de Iracema, com a população que mais precisa, que o medicamento chegue aos postos de saúde, que a saúde funcione, que a educação de qualidade funcione, mas que também nós possamos ter uma merenda de qualidade nas escolas municipais, que isso hoje, infelizmente, não acontece. Então as pessoas sabem do meu compromisso com elas. Irei levar a minha pré-candidatura mais uma vez, dizendo que estarei ao lado do povo, e que não sou vereador de prefeito, nem vereador de oposição, sou vereador do povo de Iracema. Independente daquelas pessoas que votaram em mim ou não, sempre estarei na Câmara Municipal, levantando as reivindicações e trazendo a tona e dando ciência às pessoas, as reivindicações que chegam até a gente. Você esteve em um período à frente de secretaria no município, e a sua saída bem antes desse processo eleitoral, isso mostra independência, desprendimento do poder, que não é uma pessoa, um jovem que está na política por causa do poder, e seria por causa de que, podemos dizer assim? Eu nunca fui uma pessoa de me apegar a cargo. Eu era uma pessoa de uma família simples, que tive a oportunidade de ser gestor municipal aqui, da assistência social, e que na época nós conseguimos elevar a política da pessoa idosa a um destaque nacional por duas vezes, sob minha liderança, claro, o trabalho de uma equipe, por todos os funcionários, mas que eu não me prendi a cargos e que decidi me licenciar a secretaria para me caminhar a minha candidatura. E por muitas vezes, o Hélio, após o mandato, eu recebi vários convites, convites, digamos, exitosos, para ir para a atual gestão, para ir para o grupo do prefeito, mas que eu não entrei na política por interesse próprio, porque se eu tivesse entrado com interesse próprio, se eu tivesse entrado com interesse familiar particular, hoje eu estaria do lado do prefeito, porque muitas vantagens são oferecidas, e nós tivemos algumas situações que a população sabe, que foi para o lado do prefeito por interesse próprio, e eu não. Estou aqui com muita garra, com muita determinação, nunca mudei de lado, sempre estive ao lado de Zé Juarez, e irei caminhar com ele, com o nosso grupo político, mostrando que o nosso grupo político reúne todas as condições necessárias para transformar, para trazer Irassema para o desenvolvimento, para trazer Irassema à reconstrução, e que Irassema realmente precisa dar essa oportunidade a esse grupo político, que já administrou por oito anos, e que fez uma diferença diante de toda a sua história, aqui, de emancipação política. Nós temos a maior liderança, o candidato mais capacitado, mais competente, mais experiente, e que tem bons relacionamentos, na esfera municipal, na esfera estadual, e na esfera nacional. Juarez representa um projeto amplo, um projeto que vai defender realmente Irassema como um todo, o Irassema do crescimento, o Irassema do desenvolvimento. Nas suas considerações, o que é que você espera desta eleição? Eu espero realmente que nós possamos ir às casas da população, defendendo as ideias, defendendo os ideais, propondo políticas realmente propostas, de interesse, que atenda o nosso povo, e que realmente nós possamos fazer uma política, respeitando o Estado Democrático de Direito, na proposta, e aí com certeza as pessoas terão a oportunidade de fazer valer o seu direito democrático, e eu tenho certeza que o povo de Irassema darão mais uma vez a oportunidade ao Zé Juarez de trabalhar, de governar o nosso município, e eu estou nessa luta, como pré-candata vereador, as pessoas sabem o meu compromisso, as pessoas sabem o meu trabalho, e irei caminhar da mesma forma que eu caminhei toda a minha vida pública até aqui. Apenas a visão é a mesma, não irei mudar por interesse próprio, porque hoje eu estou aqui, porque eu acredito nesse grupo, e acredito nas pessoas que estão ao nosso lado. Apenas a visão é a mesma,